É, entretanto, cita aí, cara. Cê sabe que eu sempre estou. O que cê quer? É, cara, você é louco. O alemão liberou os comentários e já foi lá, né, cara? Não se aguentou. Foi chamar o cara de Pinocchio porque ele vendeu a Kombi rapidíssimo, cara. É, mas não é mesmo. Eu tô achando que é tudo marketing. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Se os caras entrassem no teu Face, cê tava ferrado. É, por quê? É, cê só fala de política. Só tem uma foto sua que parece uma bolacha traquinhas, cara. Cê é doido, cara. Para de falar besteira e vai trabalhar naquele balcão, velho. Pelo amor de Deus. Ó, quer saber? Eu vou ver o vídeo que ainda eu vou dar corda pra você, não. É, espera, espera. Bolacha traquinhas, por quê? Ah, deixa pra lá, cara. Tchau. 17 de novembro de 2021. Fala, pessoal. Século XX no ar. Mais uma vez, alemão falando o terror da concorrência. Se apelidar, eu gostei, eu vou falar. Não quero nem saber. Quer ficar bravo? Fica. Galera, é o seguinte. Kombi vendida em horas. Por um grande amigo meu do Rio de Janeiro. Só tem um probleminha aí, Júlio. Ela vai ter que ficar até dezembro, começo de dezembro, porque ele não pode levar agora. Então ela vai ficar ali no cantinho, guardada, mas me ocupando espaço. A Brasília está ocupando espaço. A outra Brasília está ocupando espaço. O Corsel vai embora. Tem o Fusca ali, que eu não sei se eu vendo, se eu não vendo. Então, pessoal, fechei uns carrinhos pra semana que vem. Preciso desovar. Então, 35 mil aqui de 36,935. De 38,35. 35, 35, 35, 35, 35. As duas, 7 e 9, você escolhe. Essa branca é sensacional. 80% da pintura ainda é original. Interior todo original. Tem um volante de Porsche que vai o original junto pra você. Tem as rodas legítimas de Porsche, que custa de 10 a 15 mil reais. E isso não está no carro. Porque se você for comprar um carro desse, desse Nike, por 15 mil de roda, que eu acho doideira, mas é muito legal. Mas eu não colocaria, e nem você. Mas ele não está pagando as rodas. Então, 35, roda de Porsche original. Lanterna original Volkswagen. Pisca original. Farol original. Um puta som legal. Puta não é palavrão, né? Um puta som legal, TKR. Eu coloquei na descrição, porque eu copiei a descrição dele e joguei no ar. E lá está falando um hot star, mas não é. Olha lá, mostra lá, Júlio. É um TKR com um tojo. Maravilhoso. Tapeçaria original. Deliciosa de andar. O Escape Mafi, que é caro pra caramba. Meu, essa Kombi... Olha essa Kombi, ó. Essa Brasília tem muito mais de 40 mil aí, cara. É só você fazer umas contas. Muito mais. Então, 35 mil. De 38 que eu fiz o videozinho aí, por 35... Deixa eu mostrar a frentinha dela. Vai lá, Júlio. De 38 vai por 35. Cara, meu, se andar nessa Brasília é paixão na certa. Porque ela é louca, meu. Ó, hoje eu tô todo esporte, que eu vim da academia. Tô tomando bomba, dura Teston, Deca. Você é louco. Só que não. Ó, a plaquinha amarela aqui. Eu acho que ele fez, não é original, não. Acho que ele fez pelo número que era. É, feitinha, bonitinha. A placa preta original. Estepe original. Cara, mostra aqui, ó. Sensacional. Brasília interaça. 80% da pintura ainda original. Detalhe, placa preta. Ah, placa preta com roda rebaixada. Ah, Zé Frisinho, para de ser chato, que você enche o saco. Ah, você enche o saco, cara. Para de encher. Placa preta, aquela nova, ridícula, que eu não sei quando vão mudar. O que que não tem original? Volante que você vai levar e as rodas. Põe as rodas e o volante fica original, filho de Deus. Ah, mas aí é rebaixada. Ah, aí é só você levantar, filho. Para de reclamar. O que mais? Ó, e essa, cara, LS. Essa não é LS. Essa é LS. É maravilhosa, cara. 35 pau. Olha o interno dessa Brasília, cara. Meu, é muito linda. É muito linda. Monocromática. Monocromática. Essa é uma LS. Rodas réplica de Porsche. Linda, linda, linda. Então você escolhe. 35 a marrom, 35 a branca e vai embora. O fusquinha, ó, dá só uma pitadinha nele. Cara, não sei, cara. Não sei se vendo. Não sei se não vendo. Não tem mais onde enfiar cá. Mas olha que fusqueta linda. A roda é prata nova. Eu gosto da cinza prata. Quem conhece sabe. É parece um beijinho, cafezinho com leite. Mas vai ficar assim. Cara, olha o interiorzinho. Olha o seu painelzinho. Azul. Azul teteia. Azul teteia. Esqueci o nome desse azul. Olha que painel, cara. A alavanquinha. Olha a frentinha, os milhinhos ligados. Cara, o cara adaptou um pisca-alerta que não tem. Olha que legal que fica. Sim, olha onde tá o pisca-alerta. Olha, um pisquinha-alerta. Ligou aí não. Tem que virar a chave. Faz eu pagar mico, não. Olha que teteia, cara. Esse fusca não tem. Foi adaptado. E olha que bacana. Levemente rebaixadinha. Motorzinho já tá 1.500. Então é isso aí. Por enquanto, essa aqui vai ficar só aí. Como que é que fala? Olha, vai cair aí. Vai ficar só pra apreciação. Vou pensar o que eu faço com ela. É, depende da proposta. O cara vem querer pagar 20 conto num fusca. Então compra lá. Fusquinha desse. Não, aí deixa quieto. Bom, a Kombi, a Corcel foi vendida. Vai ser entregue amanhã. Acho que vai embora. Os caras comprem e deixem aí, pessoal. Eu preciso que vocês levem os carros. Porque eu preciso de vaga. Aqui é contado por vaga. Então você tem um limite de vaga. Vai entrar. Não tem vaga, você não entra. Beleza? Beleza? O que mais? Hoje foi rápido demais, cara. Já, o carro foi sete. Sete já? Então, pessoal. Estamos comprando. Estamos comprando. Estamos comprando. Urgente. Você de São Paulo. Mais próximo da nossa região. Tem carro pra vender. Tem coleção pra vender. Impecável. Padrão original. Ou equipado nesse estilo. Germani Luke, os fusca. Ah, vocês sabem do que eu tô falando dos equipados. Roda emp, roda de Porsche, roda disco, roda daquilo. Tem que ser bacana. Tá vendendo sua coleção? Tem um, tem dois, tem três. Estamos comprando. Envia fotos. O que você quer? Ó, envia fotos pro WhatsApp. Se for impecável. Não me manda foto de carro pra fazer que a gente não trabalha. Outra coisa. Não adianta me mandar. Alemão, eu tenho tal carro pra vender. Quanto você acha que vale? Não sei, não é você que tá vendendo? Você que tem que saber quanto você quer. Jamais eu vou falar antes de você. Então você me manda as fotos. Alemão, um histórico, um breve histórico. Alemão, eu tenho esse carro. X, assim, foi feito isso. Pintou, não pintou. Tapeçaria fez, não fez. É original. Tem quantos km. Eu precisava de X na minha mão. Eu vou te falar se dá ou não. Não falo de valor antes. Não adianta me chamar quanto que vale, porque eu não trabalho com avaliação. Então se você quer vender, você tem que saber o preço. Beleza? Não adianta pôr nos comentários. Eu tenho uma salsicha pra vender. Eu tenho um papagaio. Eu tenho uma galinha sem uma perna. Que nós vamos deletar. A Erika tá todo vapor. Os comentários estão liberados no Facebook. Tem gente falando cocô de galinha. Tem o infeliz. Tem o mal amado que fala besteira. E a Erika tá deletando. Então não adianta pôr querer pegar o barco, o navio andando, o barco andando e ir na janelinha. Não, o ônibus andando e ir na janelinha. Um negócio assim. E por lá, eu tenho um sopipa pra vender. Eu tenho uma rodinha de fusca. Eu tenho uma bolinha de gude de coleção. Que nós vamos deletar tudo. Faz o teu anúncio. Tem um monte de lugar pra você anunciar. LX, Mercado Livre e etc. Porque isso aí é chato. E você quer dar uma atropelada. Então não adianta. Vende pra mim se for bom. Se não for bom, não adianta pôr. O que mais? Bom, a moto tá aí. Eu não vou mais sortear. Eu vou ficar com ela. Ah, não adianta. Os caras não compartilham. Não faz nada. Não quer ganhar uma moto de 7 mil, mas não compartilham. Não faz nada. Fazer uma rifa. Fazer uma rifa. Beleza, pessoal. Quero agradecer a todos vocês de coração. Que compartilham os vídeos. Que comentam. Aqueles que... Já sabem tudo. Então, galera. Desce a lenha. Ajuda o papai. Vai nos caras aí que falam besteira. E soca o dedo lá e manda eles lá. Ah, agora, santinho. Se você acha que é mágico, fica aqui um bicho, né? Ah, então. Ah, é isso aí, ó. Você não é homem pra... Você não honra o que você tem em algum lugar? Você não honra? Quando você fala o cocô lá, que você é macho? Você é machão e chega lá. Ah, isso aí é marketing. Por que você não é machão de vir aqui ficar vendo ou ver a TED, ver a venda, ver tudo? E depois ser mais macho ainda de entrar lá. Pô, meu. Me enganei, cara. É verdade. O cara vendeu. Você acha que a gente tá brincando? Precisa brincar de vender carro? Ó, vivo do quê? De vento? De ar? Ganhando na Mega Sena? Então, cara. Para de ser besta. Para de falar groselho. Para de... Cuida da tua vida que é melhor porque senão sei o que vai ser prejudicado. Fala, você quer mostrar ela? É, eu, tchau. É, então tá, pessoal. Ó, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado. Esse cara me expulsa porque o tempo, o tempo, o tempo. Tchau. Fui. Fui. Tchau, tchau.